Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre TAG. Você conhece TAG? Transtorno da Ansiedade Generalizada. Isso mesmo. A gente tem que entender o seguinte, pessoal. A ansiedade é muito bom para muitas coisas. É normal você ficar ansioso ou ansiosa. É normal você estar ansioso para saber o resultado de um exame que você prestou, de uma resposta, de um trabalho. Você fez uma entrevista para você saber se você vai ser contratado ou não. Então gera aquela ansiedade interessante. Aí você vê, fui contratado, aquela alegria. Eu não fui contratado, passou, aconteceu, vamos partir para outra. Ansiedade faz com que a gente tenha a prova amanhã e a gente consiga estudar uma ansiedade positiva. Eu tenho que fazer vídeo aqui no canal, eu tenho que estudar. Então eu tenho uma ansiedade, eu vou pegar, vou ler sobre um determinado assunto, vou estudar para poder passar aqui para vocês. Isso gera uma ansiedade. Então você vai lá, faz. Isso é positivo para o ser humano. Tem muitas pessoas que não têm nível de ansiedade nenhum, zero. Aquelas pessoas inertes. São pessoas difíceis que a gente fala. Nossa, tem que pegar no tranco. Não é verdade? Porém, existe uma patologia, que é um transtorno de ansiedade generalizada, que perdura por mais de seis meses. Olha só. Todos os dias, uma preocupação excessiva. Expectativas. A pessoa sofre com expectativas. Mas tudo de uma maneira desproporcional. Totalmente desproporcional. Então a pessoa tem um compromisso, tem uma viagem daqui a um mês de avião, por exemplo. A pessoa é de noite pensando nessa viagem de avião e só pensamentos ruins. Se o avião vai cair, acontece acidente aéreo e não sei o quê. A pessoa vai numa excursão. Ah, vai acontecer ou vai bater o ônibus. A pessoa não tira. Aquele negócio fica perturbando a pessoa, deixando a pessoa inquieta. A pessoa fica com tensão muscular. Não consegue se concentrar. Vai estudar um determinado assunto, mas está com outro na cabeça. Aquele negócio está remoendo. Aquela ansiedade é tão grande que não dá espaço para o cérebro dessa pessoa aprender, ler alguma outra coisa. A pessoa fica fixada naquele problema. Vê uma imagem na televisão que está acontecendo uma guerra, acha que a guerra vai acontecer na casa dela. A pessoa imagina e a pessoa fica preocupada que aquela guerra vai chegar na casa dela. Só que é um sofrimento realmente muito forte. E não adianta a gente pegar e falar para a pessoa. É difícil. A pessoa às vezes não... Ela está sentindo aquilo e fala, você está ficando doido. Não é nada disso. Não, pessoal. Essa pessoa está doente. Essa pessoa precisa, urgente, procurar um profissional. Muitas vezes um psiquiatra. Há necessidade. Porque imagina só o sofrimento, a angústia dessa pessoa. É real o que ela sente. E é o dia todo. Não consegue dormir adequadamente porque fica remoendo ideias. Ideias nada a ver. Mas ela fica remoendo. E tem casos extremos que chega a ter palpitação, sudorese, fica suando, a mão fica gelada. A pessoa realmente sofre por alguns problemas que quando a gente está bem, a gente não sofreria. E isso perdura durante seis meses. Diferentemente, por exemplo, da crise de pânico. A crise de pânico, ela acontece pontualmente. Você está bem. Está tudo bem com você. Tranquilo. E você foi dormir. E de noite você levanta com batedeira, falta de ar, achando que vai morrer. Aquela dor no peito. Você vai até o pronto-socorro. Fazem eletros em você. Fazem todos os exames em você. E aí vê que você não tem nada. Você teve uma crise do pânico. Foi pontual aquela crise do pânico. Aí a pessoa vai te medicar, claro. Vai te encaminhar para um profissional. Poder te ajudar. Mas tranquilo. Teoricamente falando, foi aquela crise de pânico que você teve. Agora o transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, ele é o dia todo. Todo dia a pessoa está sofrendo. Não com uma intensidade, com um pico tão alto como uma síndrome do pânico. Mas todos os dias a pessoa fica sofrendo. Então se você é uma pessoa que está assistindo esse vídeo nesse momento. Ou se você conhece uma pessoa que tem esse sofrimento intenso. Que está se preocupando com coisas que não devia. Que está com a irritabilidade, a flor da pele. Aquela pessoa que dá choque. Você encosta a pessoa e a pessoa dá choque. Dá coice. É aquela pessoa que realmente está desequilibrada. Você percebe. Ajude essa pessoa. Ajude. Leve ela no profissional. Porque ela precisa ser medicada. Ela precisa fazer terapias. Tem tratamento para isso. Muitas pessoas acham que não tem saída. Ficam desesperadas. Há saída. E dá para você ter uma vida normal. É uma fase que você passou da sua vida. Por isso que tem profissionais que cuidam disso. Por isso que tem profissionais que vão pegar na sua mão. E vão te ajudar. Precisa às vezes de uma equipe multidisciplinar. Precisa às vezes de um médico psiquiátrico. De um médico que mexa com a parte de nutrologia. Para acertar a sua alimentação. Precisa de uma nutricionista associada. Precisa de uma terapia. Precisa. A somatória das forças faz a gente melhorar. Mas tem saída. Esse é o recado desse vídeo. É para você. Ou para algum conhecido seu. Ajuda essas pessoas. Leve essa informação para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo. Grande abraço para vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.